Começamos o desafio, vou conversar aqui com o capitão Klebs aqui Saber como é que tá o time dele pela copinha E aí, como é que tá o teu time aí pela copa? Tá bom, nós perdimos duas vezes Ganhamos uma, agora tem que ir buscar a vitória de novo pra não estar na... Na briga? É E você acha que dá pra ganhar do time, pegar um time que tá com quatro pontos na tabela? Dá